Bem gente, hoje é 8 de agosto de 2022, segunda-feira, agora é 1h24 aqui em Guajaramirinho, no estado de Rondônia. E começou uma ventania aqui em Guajaramirinho, depois de muitos dias de sol, né, está dando um pequeno temporal em Guajaramirinho, cidade aí, faz fronteira para Bolívia, nós fazemos fronteira com Bolívia, população de mais ou menos 47 mil habitantes, e estamos a 330 quilômetros da capital Porto Velho, capital de Rondônia. E me parece que vai chover, gente, aqui em Guajaramirinho, depois de muitos dias, um calor muito forte, né, temperatura muito quente, o tempo está se preparando aí para uma chuva. Estou aqui no bairro Liberdade, aliás, no bairro de Fátima aqui, Liberdade e Alí, aqui divide o bairro de Fátima, que é do meu lado aqui, e o bairro da Liberdade, ou do, é, Liberdade e Alí. Guajaramirinho, estou sentindo já pingos de água bem, tipo sereno no meu corpo aqui, sereno. É, poeirão, tomou de conta aí nas casas agora, né, é tempo de verão. É, geralmente, gente, quando cai uma tempestade assim, ou uma chuva, nesse período, né, de agosto, geralmente, geralmente é, 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 é friagem, né, geralmente é friagem que está vindo do sul, daqui, ó, para Rondônia, para o Acre, e eu gosto, eu, eu amo, eu amo a friagem. É, olha lá, o tempo, eu sou bom, não, tomara que dê uma chuva. É isso, gente, olha aí, ó. As mulheradas que estão... Estão insatisfeitas, né? Que já bastava a poeira que já estava caindo, né, nas casas, nos pisos. Aí o ventão aí está, está se carregando de levar folha, lixo, das casas, né. Aqui, por exemplo, aqui na minha varanda, aqui, ó, está cheio. Aí. Já vai, Leandro? E a chuva? Esse é o Leandro, amigo meu de muitos tempos aí. Mas tu vai na chuva? Não. Espera aí um pouco. Aí, gente, o lixo que o vento trouxe. Não tem nada, 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 não tem nada. Aham. Nem terminado? Não. Acabou, não. Acabou, mas é, acabou. Aham. Aí, gente. Será se vai ficar só no vento ou vai chover aqui em Guajaramirim? Nesse dia 8 de agosto, do 8, né, de 2022, segunda-feira. Eu quero que chuva, gente, eu quero que chuva porque está muito seco, está muito, muita poeira na cidade de Guajaramirim. Aliás, em toda a região, né, o inverno só vai começar mesmo as chuvas lá para dezembro, no final de novembro, dezembro, é que recomeçam as chuvas aqui na nossa região. Então, agorinha é um período de seca. Eita, que a cidade Tá só poeira, menino Vai gerar menino, tá só poeira Vou dar uma pausa aqui E a gente vê se vai chover, tá? Se começar a chover aí eu Eu mostro pra vocês a chuva Vou pausar aqui Minha boninha é 1h30 Tá tarde, 1h30 Esse dia 8 de agosto 2022, segunda-feira Eu tô no meu quintal aqui, gente Esperando aí a chuva Cair Tá acalmando mais o vento O vento Ou vai chover Ou simplesmente vai virar um tempo frio Só O que a gente chama aqui em Rondô É enfriagem Das duas, ou vai chover Ou vai se transformar em enfriagem Só Chaves Vovô Tá ficando filmado, Chaves Vem, vovô Vem 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 Obrigado.